E aí galera, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. O vídeo de hoje nós vamos fazer pipas, pipas juninas. Este é o período do ano que eu mais gosto, então eu resolvi fazer uma série de vídeos sobre este período, sobre o que a gente comemora, como decorar, enfim, curtam aí. Os materiais utilizados são cola branca, caneta, esse pincel aqui pode ser pincel de maquiagem, régua, estilete, fita, pode ser fita de plástico, fita de cetim, papelão, aqui são papelões normais, tipo de caixa mesmo, e aqui é tecido de chita. Bom galera, a gente está aqui em outro ambiente, porque a gente vai precisar cortar o papelão com estilete. Então é bom vocês procurarem uma superfície dura, que não arranhe, porque como a gente vai usar o estilete e pode arranhar o móvel, enfim. Então vamos fazer a marcação. Este papelão aqui, eu fiz uma marcação nele, que foi de 0 a 25, mas aí vocês fazem o tamanho da pipa que vocês quiserem. Quando vocês forem cortar o papelão, se vocês forem cortar com estilete, cuidado, se o estilete for muito afiado, tá certo? Então se você for criança, peça para o pai, ou a mãe de vocês cortarem, ou algum adulto. Bom galera, agora a gente vai cobrir a pipa. Eu cortei mais ou menos onde é que vai ficar a posição. Eu comprei dois tipos de tecido de chita. Este tecido aqui, e este outro tecido aqui, certo? Então eu vou fazer três pipas, e vou mostrar para vocês como é que vai ficar aqui. Bom, ele não é difícil de encontrar, ele é barato também, o tecido de chita. Eu encontrei em loja que vende tecido mesmo. Então vamos lá. Tchau. 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 Depois de cortar o tecido, nós vamos passar a cola para fixar o tecido. Tchau. 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 Agora vocês vão passar a cola do outro lado. Bom, agora a gente vai cobrir o outro lado. Vamos cortar o excesso de tecido. Tchau, tchau. Para colar as laterais aqui, as sobras, eu acho melhor colar com cola de silicone do que com cola branca. Então, se vocês tiverem, vocês podem colar cola de silicone. Bom, depois de terminar de cobrir, nós vamos colar agora as fitas na pipa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Para ficar mais bonito, mais interessante a nossa pipa, vamos colocar nas laterais também. Para finalizar, vamos colocar a partezinha de cima. Pois é, galerinha, terminamos as nossas pipas. E ficou assim os três modelos de tecidos que eu mostrei para vocês com as fitas. Até o próximo vídeo. Beijos. Caneta. Esqueci o nome disso. E chile de... Pois é, galerinha, terminamos a nossa pipa. Tchau, tchau. 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 Obrigado.